Galera, muito obrigado por ter vindo, é muito bom ter você aqui com a gente e eu queria que você ficasse com o coração aberto mesmo que esse momento que nós vamos começar agora fosse um momento especial não fosse mais um culto qualquer, não fosse mais uma vez que você vem aqui queria que hoje você decidisse falar, Deus, estou aqui e eu quero que seja especial quero que você marque minha vida você está nessa comigo? levanta a mão aí se você está nessa comigo aê galera vamos lá então, vamos fechar os nossos olhos e entregar o nosso coração para Deus eu vou fazer uma oração aqui, você pode orar de seu jeito mas basicamente queria que você me falasse, Deus, meu coração está aqui minha mente está aqui aberta também a tua voz aberta para receber o que você tem para mim que a gente, enquanto vai rolar essa música aqui para a gente começar o curso que você exerce essa oração oh Deus, obrigado Pai obrigado pela tua presença obrigado pelo teu amor obrigado pela voz de cada um que está aqui venha sobre nossas vidas, Deus e que hoje seja um dia diferente dos outros dias, Pai que hoje a gente estareia marcado pelo teu amor, Deus hoje a gente escuta tua voz hoje a gente escuta tua voz como a gente não cumpriu antes, Deus obrigado por cada pessoa que está aqui, Deus são todos bem-vindos a tua presença, Pai venha sobre nós, Deus venha sobre nós, Deus venha sobre nós, Deus de Deus 그리고 vocês Enche a chuva Falta ele, vem Senhor Enche a chuva Enche minha vida, falta ele Enche minha vida Vem Senhor Enche minha vida Enche a chuva Enche minha vida 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 Enche a chuva 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 E se não se derrubou, como o filho do rei Uma nova divisa, como a ver E se não derrubou, como o vela cor E se não se derrubou, como o filho do rei E se não se derrubou E se não derrubou E se não derrubou, como o filho do rei E se não derrubou, como o filho do rei E se não derrubou, como o filho do rei Uma nova violência não abençoe, não abençoe Não abençoe, não abençoe É o sangue do rei, que a filha sustentou Sou o filho do rei Uma nova violência não abençoe, não abençoe Não abençoe, não abençoe É o sangue do rei, que a filha sustentou É o sangue do rei A filha sustentou A filha sustentou A filha sustentou Tenha fé pra perceber Que o que não vês é o que te vai estar É a eterna decisão Viva além daquilo que parece ser Tá lindo, galera? Não se vê! Se gostou Encontrei manageable Toda minhaシン É a eterna 잘못 Strut do nosso ضão E pensei também Sai a menina Bracha O que são os olhos, meu atorçou o que me encheu O que vejo é tão normal Isso tudo passará Onde já eu posso voltar Vem, vamos, vem, vem Se cuidar, não vejo, vem, vai, vai É, 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 é Fora a vida que, é, 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 é Música 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 Tua palavra é luz do meu caminho Me lampa e agrava os meus pés Tua palavra é luz do meu caminho Me lampa e agrava os meus pés Tua palavra é luz do meu caminho Me lampa e agrava os meus pés Tua palavra é luz do meu caminho Me lampa e agrava os meus pés Tua palavra é luz do meu caminho Tua palavra é luz do meu caminho Te amo meu caminho Tua palavra é luz do meu caminho Eu quero ouvir a sua voz Vem comigo Eu quero ouvir a sua voz Tá terminado? Eu quero ouvir a sua voz Vem comigo Eu quero ouvir a sua voz Glória a Deus, muito bom Tem outra música que eu gosto muito A letra dela é bem fácil É a Lá 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 Quem lembra? Amém? Essa música eu gosto dela porque ela O significado dela é que Oi Obrigado, obrigado Recebi um detalhe aqui da produção Um minutinho só aqui Um pouquinho Isso aí Galera, essa música eu gosto dela porque ela diz que O que interessa Quando a gente louva a Deus Quando a gente adora a Deus É a nossa vontade É o nosso coração Às vezes você pode cantar uma música linda Pode falar palavras bonitas E pode estar aqui na igreja e chorar E pular e gritar Mas se no teu coração O intuito, a vontade, o propósito Não for louvar a Deus Você não tá louvando Você tá pulando, cantando, gritando Agora você pode, às vezes Cantar um simples Lá 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 Três letras Lá 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 Mas se no teu coração Tá cantado de louvar a Deus E você cantar aquele Lá 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 O melhor Lá 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 que você pode fazer Você vai estar adorando ele E essa música é bacana Porque ela fala como o instrumento do Espírito Eu quero te louvar Um instrumento mesmo Tipo a guitarra Uma flauta, sei lá O sopro de Deus através das nossas vidas É a adoração Então vamos fazer um coral bacana aqui De Lá 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 Vamos lá Legal Vamos lá Vamos lá A música Como instrumento do Espírito, eu vou te louvar, Senhor. Enquanto vida eu te ver, eu vou louvar. Como instrumento do Espírito, eu vou te louvar, Senhor. Enquanto vida eu te ver, eu vou louvar. Vamos lá então? Vamos lá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Ei, 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 ei Amém. 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 Amém.